Música Carro Bendeza, agora aqui na João Colim, porque eu estou na Localiza Seminovos. Quem pesquisa, vem pra Localiza. Quer um seminovo de qualidade? Então vem pra cá, porque aqui tem uma variedade incrível no pátio e a melhor negociação. Camargo, bom dia. É isso aí, aqui na Localiza Seminovos tem o carro que combina com você. São mais de 120 ofertas revisadas e carros com garantia que só a gente tem. Vem pra cá e faça o melhor negócio da cidade. E o melhor, aqui você leva o seu seminovo com IPVA na faixa. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Localiza Seminovos, este Onix já é completo. Ele é 1.0 2018 por R$ 35.900. O preço baixou, agora é R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. Agora, olha só este Ford K. Esse é 1.0, este é um 2018 completão por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. Localiza Seminovos tem o seminovo mais novo do Brasil. Mais uma super oferta. Nissan New March. Esse é o modelo S1.0 2017 por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. E o melhor, aqui na Localiza Seminovos, o seu usado é moeda que vale dinheiro. Camargo, Camargo. É isso aí mesmo. A gente tem a melhor avaliação e você já sabe que também a gente tem os melhores preços e condições de financiamento. Ainda eu posso parcelar a entrada pra você em 10 vezes sem justos no seu cartão de crédito. Venha pra cá, traga seu usado e sai acelerando o seminovo de verdade. Vem pra cá. E hoje a loja está aberta até as 4 da tarde. Pode virar agora pra cá. A loja está aberta até as 4 da tarde com ofertas incríveis de esperando por você. Olha só este Voyage. Voyage Trendline, este é o ponto 6. É um completo 2017 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Mais uma oferta da Localiza Seminovos. Este Figatino Drive, 1.0 2018 por R$ 33.900. R$ 33.900. Manda mensagem agora no telefone que está na sua tela. 0800 200 2000. Gostou da oferta? Reserve o veículo da sua preferência. Liga agora. 0800 200 2000. Mais uma super oferta. Renault Sandero Expression. Este é 1.0 2018 por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Lembrando que hoje a loja está aberta. Até as 4 da tarde. Aqui na João Colim. Com as melhores ofertas para você. Para fechar. Nós preparamos para você. Este logo é 1.6. É a Modelo Expression. Este é um 2018 por R$ 40.900. O veículo sai daqui com o IPVA na faixa, Camargo. IPVA na faixa e preço abaixo da tabela. Você traga o seu ousado. Eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor negócio. Todos os carros completos, revisados. Eu garantia que só uma rede de lojas do Brasil tem para você. E você já sabe que aqui tem o carro que combina com você. Então, a gente tem condições, taxas especiais e a melhor avaliação. Vem para a Localiza e faça o melhor negócio. Vem para cá. Afinal de contas, quem pesquisa, vem para a Localiza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto